Bom dia, meus amores, despertei, acordei, eu e a minha aluna, cadê meu macho? Bom dia, meu amor! Bom dia, minha princesa. Oxa, bom dia, meu amor! Bom dia, minha princesa, né? Bom, meu sono, assim, foi uma uva, foi uma pena. Eu deitei e adormeci, né? Deitei e adormeci. Aí tá aqui, meu macho, que não me deixa mentir, né, amor? Sono bom, caramba. Eu dormi e que ronquei, mesmo sendo nesse quarto aqui que eu botei, deixei a porta aberta, né, gente? E a barata entrou. Mesmo assim, não veio outra pra me importunar, consegui dormir, foi lindo. Olha lá. O feriado! Tá queijando logo cedo, rapaz! Feriado chegou! Isso é a hora de tá queijando. Eita, até eco. Como é, meu? É. O que ia dizer, babau? Esse aqui tá muito queijando, eu vou tirar o queijo dele. Olha, gente, que lindo o feriado. Com bastante sol. Cadê o sol? Ali, ó. Ali, o sol está ali. Que dia pra curtir, né, gente? O dia tá lindo, né, filho? Vem, filho. Vem, filho. Vem, filho. Olha pra isso. Molhei todinha, boy. Tô aqui com o furito todo molhado. Molhei meu rabicó todinho. É que não dá pra ver, minha gente, que é black. Mas isso não é coisa que acontece comigo, não. Que eu me indigno logo. Comigo é o A ou o B. Comigo é o C ou o T. O L, o F, o G, o H. Bom, gente, nós, os inquilinos, estamos aqui. Sem saber o que fazer. O que a gente quer. Se a gente quer café da manhã, se a gente quer almoço. Eu quero almoço. Deixa o continho gostoso. Tu quer o quê? Almoço. Com certeza. A menina é igual ao pai. A pera, não é almoço. Eu já pensei pra comer um ovinho. Pular, sabe? É, não. Comer um ovinho, não pular o almoço. Vamos embora, vamos lá. A menina só pede almoço, igualzinho ao pai. Vamos ver, né? O que acontecerá. Gente, olha. Eu e o Gabriel vai pegar essa parede aqui. E a gente tem amor. Essa frase navega, é preciso. A gente vai pegar, vai escrever em cada coisinha. Que é uma frasezinha bem bonitinha. Com a letra bonita, né, amor? Essa letra de Gabriel. Aí essa aqui é a de Melanie, que Melanie vai escrever. E essa aqui é a de Luninha, que Luninha vai escrever. Aí essa aqui é a minha, né? Aí vai cada um por tamanho. Aí Gabriel escreve onde ele aguenta, onde ele alcança. Olha a parede das frases. Tava dizendo e relatando pra João Matheus. Que esse churro tá bom, mas não tá apertado. Tá dando e-mail, eu tô utilizando. Já já, a Luna tá bem grandona. Não vai me permitir usar churro. Pra almoçar, gente. A gente tá indo almoçar. Procurar um lugarzinho pra almoçar. Cadê meu menininho? Tá fazendo a dieta, dando certo a dieta, João Matheus. Hoje pela manhã, já almoçou, já jantou o quê? Tomou café o quê? Tenho um pãozinho na chapa. Sem manteiga. Aí eu botei o meu requeijão light e assim eu vou... O médico disse que pode o pão... Pode. Porque ele tirou da... Ele tirou da minha dieta, mas ele disse que não come o pão, costuma... Costuma, né, continuamente. Então hoje o dia perdido, sim. Foi. Ontem também, antes de ontem também. Antes de ontem, você comeu aqui. Ah, foi, mas só um. É verdade. Depois almoço, agora aquela voltinha, aquela velha voltinha de combi, né, Rai? E então, meu irmão? Bora. Como é que entra aqui, meu filho? É aqui, meu filho. Aqui onde ajeitei. Tá abaixando. Tomático. É. É onde mesmo? É pro outro lado aí. Ah, até que eu tava procurando a porta. Sobe piedade. Sobe piedade. Aqui vai pra cima. Vai abrir, pode entrar. Pode entrar. Agora a combi novinha de raiva, boy. Tem fita, tem tudo. Gente, pode vir, gente. Vem, meus amores. Olha aí, olha aí. Tá aí. Não, não, não. Você lá vai? Não, não. Tem de guarda, gente. Simbora. Voltar o cinto. Carra da menina. Uma menina, uma menina. Já abri aqui o vasculhante. Olha a janela. Olha. Aqui fecha, aqui abre. E aí, vou ligar o ar-condicionado pra tudo. Liga o ar-condicionado, Rai. Aqui, olha. Ficou olhando aí. Vai ligar o ar-condicionado, ele disse. Eita, ar-condicionado do bom, viu? Ah, eu achei que ele tá balançando, não. Mentira. Ar-condicionado ligado. Pedrinho ali na foto com o Rai. Simbora, meu filho. Eita, eita. É. É. Shopping, Guararap, Conchuto, Muriveca. Não, não. Aqui é. Nossa Senhora do Oi, Pujuca. Nossa Senhora do Oi, Pujuca, né, Rai? Nossa Senhora do Oi, Pujuca. Vila. É um real. Matheus,atura do Oi, Pujuca. Muita ela ali, aí eu... Qual a coisa importa, Matheus, é grande. Eu posso pegar peso, Minel. Pode. Você pode pegar peso. Não pode enfrentar encalhada aqui, não. Você tem a minha esfera de verão. É a minha esfera de verão, mano. Eu acho que é o negócio do cabrador que eu não troquei. Foi. É isso de verão. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Oi, oi, oi. Pegou, Broly. E volta a viagem. A gente esqueceu a chave. A gente volta a pegar a chave. Gente, eu particularmente não gosto dessa cor. Eu gosto desse modelo de biquíni. Mas eu não sei se eu gosto dessa cor. E eu só trouxe essa opção. Essa opção e mais uma. Eu tô cheia de óleo, cheia de creme. Tô com preguiça de provar, mas trouxe essa daqui também, ó. Acho que eu vou provar essa. Acho esse mais bonito, minha gente. Acho esse mais bonito. Não sei. Meu corpo tá diferente, né? Minha gente, a gravidez muda tudo. Sei lá. Trouxe só alguns biquínis que eu ganhei, minha gente. Trouxe, na verdade, só dois biquínis, né? Tava até falando na João Matheus. Pô, já porque eu pensei que eu não ia na piscina. Mas eu vou botar um chapéuzão. Meter protetor solar. Do olho da piscina. Eu vou ficar retocando. E não vou molhar o rosto pra não sair. Nem o rosto, nem o pescoço. Esse brilho é muito bom aqui, né? Só. Tá bem levinho. Tá, sou eu. Tomei banho. Ah! Consegui esse ângulo aqui, gente. Vou fazer uma mequizinha. A gente vai dar pra palma almoçar. E é isso. Não vou passar pra piscina solar. Passei um óleo de amêndoas no corpo. Eu vou dar pra piscina, né? Então, eu fiz só a amêndoas. Básica. Pra depois tirá-la e me bronzear. Aí, só porque eu falei isso, vai chover. Pai! Pai! Oi, Pai! A perfumada tá bonita. Entra aí, manchinho. Tava bolando com o teu carro. Toma a chave, velho. Pra não dizer que eu não fiz nada de errado. Bota a sua de azul, né? Eu te enchi o tanque. Deu mais caro do que o meu. Ai, não. Porque eu sou gestante, lá que tanto. É mesmo, lá que tanto.